Se ele não te ama, ele não quer, você te impede Se meu Deus, se meu Deus, vai pra mim Vente na BR que você quiser 101, 126, 122, 110 Não tem culpa se o cara que você gosta, só olha pra mim Se pra você tá nem aí, pra você não tá nem aí Se você não tem capacidade, o cara consta Vem com que eu tenho só gravar, procura com a roupa da mamãe Eu te fiz nada, eu te conheço, pertenço seu tempo comigo Hoje na tarde, eu não te quero Se eu não te amo, eu não agarro a minha fé Você perdeu a hora, eu desculpe, eu não sou do seu nível Se quer brigar, vai aparecer, escuta bem o que eu vou te dizer Se ele não te ama, ele não te quer, mas se me esquece Se meu Deus, eu tenho a BR, se meu Deus, eu tenho a BR Se ele não te ama, ele não te quer, mas se me desaparece Se meu Deus, eu tenho a BR, se meu Deus, eu tenho a BR Alô, a Rebeca? O Freire? Repressão na samba? Olha aí! Três cuidades, todos perseguidores Atenção, três Repressão Avião No meu humor, se pra que você conhece Só olha pra mim Pra você, vale aí Se você não fica vacinado Pra me conquistar Enquanto eu tenho sangra lá Não vou lá, não vou lá, não vou lá Não sou de vez nada, nem te conheço Não perdi seu tempo comigo Não me dá pra mim, não te quero Não me dá pra mim, não me dá pra mim Você perdura, não me dá pra mim Não me dá pra mim, não me dá pra mim Se quer brilhar, não te parecer Escuta bem, não te dizer Se ele não te ama, se ele não te quer Nem se me esquece Se eu quero pegar na pele Se eu quero pegar na pele Se ele não te ama, se ele não te quer Desaparece Se eu quero pegar na pele Se eu quero pegar na pele